Fala galera, beleza? Aqui tá com o LigaTNBR E uma pergunta, vocês sabem quais são as técnicas do Blox Fruits? Tipo técnicas, botões mesmo, skills Se vocês não sabem, são as técnicas, por exemplo Os Haki's, as skills da raça E entre outras, e até as passivas, se parar pra pensar Então vou falar o melhor jeito de usar todas Então, só isso mesmo, bora pro vídeo Vamos começar pelo Sky Jump, que é esse pulinho aqui Ou Gepo, pra quem assiste One Piece E bom, pra você conseguir ele, você tem que ir lá na Ilha do Gelo Da Primeiro Mar E comprar num lugar secreto lá A maioria dos Haki's são de lá, então eu não vou falar os Haki Se você quiser saber, é só ir naquela ilha E bom, como é que eu uso ele pra fazer P? É simples, caso a pessoa tiver vindo afobada pra você Pra usar o C de alguma skill, por exemplo O C da Love, por exemplo O C da Dark ou o V da Ice Que são skills que pegam só no chão O cara tá vindo mó rapidão Entendeu? Só uns 3 pulinhos, só pra você escapar da skill do cara E se você acertar, ou melhor, você escapar da skill Você vai estar em cima do cara Ou seja, pode fazer por exemplo Entendeu? Já pode grudar um combo na cabeça do cara Vamos pro Haki Buzo Buzo ou Haki Dormamento Que é esse aqui Mesmo lugar da Ilha do Gelo lá Que você vai comprar E se eu não me engano custa 25 mil E bom Ele serve pra você pegar a pessoa com logia Então ele é literalmente importantíssimo pra BVP Mas a melhor coisa pra fazer com ele É você upar ele Então vamos fazer um exemplo Tá vendo esses NPCs aqui? Por exemplo, eu tenho logia dos caras Eu sei, eles estão com armamento Mas eu tô com logia Daí você vai farmar o click Só o click Que daí quando você vai farmando o click Ele vai aumentando o nível do Haki E quando a gente pega no máximo Ele ganha um certo buff Vai aparecer na tela o buff Então, tipo, não tem muito o que falar É só um aprimoramento Entendeu? Ok, então vamos pro Haki do teleporte Que é o Soro Que é esse teleporte aqui, ó Que vai bem longe Aqui, ó Ele dá esse range Se você fosse humano Ele iria mais longe Mas é negócio de raça E depois eu falo disso E bom, qual que é o melhor jeito De usar isso aqui? Você pode usar pra dois meios Ou você usa pra ir pra cima do cara Então, por exemplo, lá O cara tá ali Vamos dizer que ele é o Rui Skiru E tá paralisado Daí você faz aqui, ó Daí o segundo combo Ou você faz o meio Que quase todo mundo faz Que é caso você esteja sendo combado Vai, o cara tá sendo combado Você... Caso a pessoa dê uma moscada Por exemplo, lá tá no combo E a pessoa tem movimento Você pode fazer aqui, ó Entendeu? E você consegue escapar do combo do cara Então, o Soro não tem muito o que dizer Ou você avança Ou você escapa usando ele Então, vamos pro próximo Haki Ok, então Vamos pro último Haki do jogo Sim, se tivesse Haki do Rei Seria muito louco Mas não tem Então, é o Haki da Observação Que é esse aqui, ó Que eles conseguem meio que enxergar A alma dos caras Isso é bom pra caçar Então, uma boa técnica pra usar ele É caçar pessoas Por exemplo, o cara tá fugindo Você pode usar isso aqui Pra saber onde é que ele tá Mas tem outro uso também Que é Ou você usa Você tem que usar pra desviar Então, por exemplo Você não vai ficar toda hora ligado Por causa que vamos fazer exemplo aqui Eu vou desviar de certas coisas Mas caso ela use uma skill pesada Vamos lá Ela vai usar a skill pesada Não tem como Tô combando Ah lá, ó Essa skill quebra Então daí você vai estar exposto pra combo Então qual que é a melhor estratégia? É quando alguém usar uma skill que quebre Por exemplo, no Z da Ice Você Liga aqui na observação na hora Então, vamos lá Bora dizer, vai A pessoa iniciou o combo Pera, ela vai usar o Z Iniciou, daí que você liga Daí você consegue escapar do combo do cara Isso é bem útil pra combo de Ace do Rifle Pois Né, o cara vai fazer o combi E quando ele vai usar o Z Da Soul O cara consegue escapar E já fecha o teleporte Ou já combo o carinho Então Esse é um dos aqui Mais importantes do jogo Principalmente pra PVP Mas Bora pro próximo Ou melhor Pra A próxima Próximo patamar Ok então Eu acho que todo mundo sabe O que são as raças Pra você que não sabe É O A diferença que faz você ser dos outros Por exemplo Eu sou da raça Vampire Então tem esses Coisinhas Quem é da raça Skybian Tem o Mazazinha Quem tem a raça Nink Que é uma das mais conhecidas Tem orelhinha de coelho E cada uma tem A habilidade Que por exemplo A minha habilidade É essa aqui Que me deixa mais rápido E certas Voltam mais rápido Tipo aqui Entendeu Ela tem uma certa coisa E Como que você usa Esse negócio do jeito certo Bom Você tem que ter A raça em si Então vou falar todos E já rapidão Vamos pela Humano O melhor jeito de usar ela É se você estiver com pouca vida E estiver com um banho Cara Então vamos fazer Exemplo Eu tô com muita pouca vida Então daí Você liga a habilidade dela E faz o como Daí você consegue fazer Meio que um one shot Cara Pois A raça da Humano Converte a sua vida Em dano Então por exemplo Se você estiver com pouca vida Você pode dar o dobro de dano Entendeu Vamos pra raça Mink Não É vamos pra raça Mink O melhor jeito de usar ela É você Usar ela pra Ir pra cima do cara Ou pra correr Por exemplo Você tá aqui ó Usou ela pra correr do cara Ou você usa isso aqui Pra chegar bem mais perto do cara E Bom Fazer um combo Tem a raça Sharkman Que o melhor jeito de usar ela É quando você tomar um one shot Então Por exemplo Você tá sendo combado mesmo Combado Super combo aqui ó Caso você esteja com a habilidade Da Sharkman ligada Você não toma dano Desse combo Isso que faz a Sharkman Ser até boa Pra pvp Mas É muito Irritante Tipo acertar isso daí E Tem a A skype Que é melhor você usar ela Pra caso você estiver tomando um combo Pois agora ela aumenta a defesa Então Caso estiver tomando um combo Você liga pra recuperar a vida E Você tem uma defesa Então É mais pra um suporte Mas ela não é a melhor skill E Tem as As outras Que é a cyborg E a Gol A Gol O melhor jeito de usar é claro né Tipo Quando o seu skill Por exemplo O cara tá na mira Só que a skill tá em countdown Você liga e usa Por causa dela Ela perde 40% E além disso Tem as outras coisas Tipo velocidade E etc Então ela é bem Versátil E também Tem a raça Cyborg Que ela sim É uma das melhores Pra pvp Pois A passiva dela É você começar a dar um dano Na pessoa Chega a 4 mil de dano E é tipo um choquezinho Que fica dando Então daí você liga na hora Que você estiver no combo Então vai Tô fazendo um combo Aqui ó Liguei Além do próprio combo Das armas Vai dar o combo Da própria coisa Então tipo Chega a ser um one shot Isso que chega a ser roubado Da raça Cyborg Ok então Eu já falei Da raça da Da raça Das skill Das raças Eu já falei Dos Hakis Mas eu não cheguei A falar dos acessórios Que é uma das coisas Mais importantes E bom Como é que você usa Os acessórios É bem simples Tu pega um acessório Por exemplo Vai Ah eu sou espadachim Mas eu não sei Qual acessório é bom usar Então aí por exemplo Vai Deixa eu ver um acessório Por exemplo Vamos fazer um exemplo Vai Cool Shades Esse aqui não é um dos melhores acessórios Tu coloca ele Não fiquei isolado Mas tu coloca ele Chega nesse nerd Que no segundo mar tem também E aí fala Ah 17% de velocidade 7 Então tu vai ver nos acessórios Quais são os buffs E etc Isso ou tu olha na wiki Então aí por exemplo Ah eu sou espadachim Então aí você pega um acessório Que seja bom pra espadachim Por exemplo Tem um vídeo no meu canal Falando sobre Acessórios Se depois quiser Vamos ver um acessório Aqui Esse aqui ó Chapéu de mosqueteiro Eu acho que é esse mesmo Aí tá Eu tô com o chapéu de mosqueteiro E eu vejo aqui Ah lá 12% de dano em sword Espadas E etc Então tipo É bom também Tipo Alcandau das skills Não parece ter mudado Muito mais Ah lá Ela dá uma diferencinha Então tipo Não tem muito o que dizer Os acessórios ajudam bastante Um dos melhores É essa capa Que eu tô usando Pois ela realmente Faz tudo Então Essa Hunter aqui ó Tem várias variações de cor Então deixa ela mais bonita Tipo Ela dá vida Ela dá velocidade Mas é bem mais o seu gosto Você sentir que ela é melhor Pra você é melhor Então Esse foi o vídeo Eu realmente espero que tenham gostado E se vocês estiverem se perguntando Por que eu tô postando Pouco vídeo Eu sei Não parece pra vocês Mas pra mim eu tô bem Lento de vídeo Tipo Eu tô fazendo Alguns vídeos Mas tipo Eu faço no sábado Domingo Essas coisas E é por causa da escola Pois a escola fica Bom É integral Então tipo Eu vou ficar mais tempo na escola Então daí eu tenho que ficar Mais tempo fazendo vídeo E tem hora que Eu sou um ser humano Ou seja Eu fico cansado Então daí as vezes O vídeo sai um pouquinho Como posso dizer Fraco né Não sai tão bom Quanto os certos Então eu realmente peço desculpas Caso os vídeos estiverem bem lentos Ou Pequenos Oito etc E só isso mesmo Falou